Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar opções de batons para vocês usarem nessas épocas, assim mais de Natal e fim de ano. Claro que você pode usar o que você quiser, não é obrigado você usar um batom ou vermelho, ou nude, ou qual que for. Você usa um batom que te cai bem, que faz o seu estilo. Então fica aí para você usar o batom que você quiser, ornando bem com a maquiagem é o que importa, mas se você gostar de extravasar também, isso aí é contigo mesmo, tá certo? Mas eu separei aqui os 5 batons que eu acho que super caem bem, que eu super usaria. Super, 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 super. Que eu usaria nessas datas. Então eu vou dividir com vocês esses tons. Para começar, esse batom lindo que eu estou usando, que é um tom de vermelho fechado, que é o tom que eu mais gosto. E o que eu estou usando é esse aqui, ó. É a cor bem fiel da embalagem, que é o Balé da Dylos. Vou fazer um swatch bem fajuto aqui. É esse tom aqui, ó, de vermelho. E ele é muito lindo, ele fica muito bonito em todos os tons de pele, principalmente em negra também. Fica muito lindo. Eu amo. É o meu top batom favorito, assim, da vida. É esse tom de batom vermelho. E tem outro batom que é um vermelho também que eu super uso. É o, assim, depois desse é o vermelho que eu mais gosto. Que já tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Que é o Mega Head da Eudora. Que é um vermelho um tantinho aqui mais aberto, tá vendo? Não sei se está dando para vocês verem direito. Mas esse aqui de baixo é o da Dylos, que é o Balé. E esse aqui de cima é o da Eudora. Ele é um pouco mais aberto. Um vermelho, assim, mais vermelho. É um vermelho, assim, mais aberto mesmo, assim. Vermelho com um pouquinho de laranja, eu acho, na minha opinião. E são opções muito baratinhas. Todas que eu trouxe são opções baratinhas. E saindo um pouco do vermelho, mas próximo tom, eu tenho também aqui um batom que eu acho que super combina. Que vermelho já é a cara mesmo do Natal, né? Todo mundo gosta sempre de usar tons vermelhos nos lábios. Mas, saindo desse tom, eu tenho aqui também esse tom de terra, assim, terroso. Que é o tom de Marsala. Só que esse Marsala é um pouco mais puxado para o marrom, com fundo mais alunzado, do que com fundo vinho. Que é o Marsala, esse aqui de cima. Não sei se tá vendo que vocês vêm, a luz tá refletindo. Que é esse tom aqui, ó. Que é o Marsala inebriante da Colos, esse tom. E eu acho que fica até um pouco mais neutro, que você usar uma maquiagem, assim, mais tchan. E ele fica legal, porque é um tom que não chama muita atenção, por ele ser com esse fundo terroso. Mesmo ele sendo um pouco escuro, mas tem um fundo terroso, não causa tanto impacto. E pra aquelas pessoas que gostam de ficar mais discreta, com maquiagem forte ou não, eu tenho esse batom nude, que é o batom nude que eu mais gosto. E eu tenho bastante tempo já, que é o 06 da Marquette. Não sei se tem ainda, mas provavelmente deve ter. Que é um tom, assim, parecido com o Marsala, porém um pouco mais cremoso e um pouco mais claro. Tá vendo, ó? Esse aqui é o... Esse nude. E o de baixo é o da Colos, que é o Marsala inebriante. Eu gosto muito desse tom. Eu achei ele muito lindo. Se você é ousada como eu e ama roxo, e quer usar, mesmo assim, usar um tom meio fora do padrão, mesmo que não tenha padrão, como eu já disse, vocês usam o que vocês quiserem, tem esse tom de roxo com fundinho meio lilásinho, meio rosa, que é o da Vult, tá? É a cor 6262, mas vai estar tudo certinho lá no blog, e onde vocês encontraram. Algum desses batons, você encontra na minha parceira do blog, que é a belalune.com. Eu vou deixar o link deles aqui abaixo. E usando o cupom, que eu vou deixar passando aqui em cima, o cupom de desconto batom roxo, você tem 10% de desconto na compra. E é um ótimo presentinho, hein? Se você é homem e está me assistindo, compra para a tua namorada, que ela vai adorar. Então é esse tom aqui, ó, que também fica muito lindo, depende da maquiagem, tá? Ele vai casar muito bem, para essa época também, porque é um tom feliz, é um tom que vai trazer alegria para aquela data festiva. E como o Natal é uma data de felicidade, eu acho que você usar um batom que você gosta é o principal. Eu só trouxe os, assim, que eu acho que casam legal nessa época, tá? Mas vocês ficam aí para vocês usarem o que vocês quiserem, o que faz vocês bem, tá certo? Se você gostou do vídeo, compartilhe, clica no curtir para mim e te inscreve aqui no canal se você gosta do conteúdo daqui, tá certo? É isso, minhas redes sociais estão no final do vídeo, todos os produtos vão estar a fotinha lá no blog e onde encontrar, tá certo? Um beijo e tchau, tchau!